Vamos mais, vamos embora Vamos avante No rastro do seu caminhar No ar onde você passar O seu dedo me negra em luz Tendura um instante ao me envelhecer Me abraça e me faz valor Segredos de liquidificador O seu irmão é o meu amor De músculos de carinhões Felicão No rastro do seu caminhar No ar onde você passar O seu dedo me negra em luz Tendura um instante ao me envelhecer Minha praça e me faz calor Segredos O seu irmão é o meu amor De músculos de cabelo Perigo Perigo O seu irmão é o seu visível Perigo Então Se conversar